Uh! Cheguei, gente! Cara, vou começar um vídeo pra vocês, na verdade um vlog E aí eu tava pensando aqui, cara, eu sou muito workaholic Acho que é assim que se fala, só a palavra é nova Eu até descobri, acho que é a pessoa que é muito viciada em trabalho Cara, eu falei que eu ia tirar duas semanas de folga Nesse final de ano Mas, sabe, eu não consigo ficar sem gravar pra vocês Então eu vou fazer assim, ó Eu vou gravar um pouquinho do meu dia por dia E aí depois eu posto, tá? Não vou ficar me matando, gravando, gravando, gravando E editando pra postar no mesmo dia Então eu vou gravar, hoje é que dia? Hoje é terça, eu vou gravar pro fim da terça, pro fim da quarta, pro fim da quinta Aí vem ano novo, vem meu aniversário E depois eu junto tudo e faço um vlogão, tá? Tô começando aqui no meu banheiro Porque... Vai ficar mais bonitinho, né, a estética Apesar que aqui tá um buraco negro meio estranho Mas, como eu disse pra vocês, é terça-feira, dia 29 de dezembro Agora é... São 11 horas da manhã E eu já tomei meu banho E aí vou na casa da minha mãe Vou pegar minha máscara Vou ver se ela tem uma torneira Pra eu poder adaptar ali fora Pra eu poder ligar a máquina, lavar roupa Porque eu tava lavando... Fazendo todo um processo Depois eu vou mostrar pra vocês Ela tem uma torneira, então eu vou ter que comprar E pegar também o mosquiteiro Porque eu não tô conseguindo dormir mais Por causa dos... Das muriçoca Olha aqui minha zoleira É de não dormir E eu não tinha essas zoleiras afundando, né, cara? Então vamos lá Vem, vem, vem Vem Não, moço, não senta não Vem Vem Isso, vai lá pra dentro Vem Fica aí assistindo que o papai já vem, tá? Não faz bagunça Fui ali na horta E colhi uns pimentões Não tão muito grandes não Mas eu tirei Porque eu tô com medo do bicho comer E vou levar pra ela, né? Pra gente fazer aquele Famoso sistema De troca Eu vou dar algumas coisas pra ela E ela vai Me dar o Mosquiteiro Não que ela tenha falado, né? Eu que gosto de fazer isso Não, mentira, gente Eu vou levar porque Eu não gosto de pimentão muito E tem bastante Eu vou levar pra ela Pra eu não perder, né? A gente teve que remendar o tripé tudinho Na fita Porque ele ficava descendo E aí eu fiquei com medo de cair Quebrar o celular Nem é meu Aí fica assim Também não tem como regular mais Fica só desse tamanho Se lhe ampare Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto